Quase uma tragédia foi registrado no final da tarde desta segunda-feira às margens da BR-277, região da Colônia Rivière. Augusto Dering, 57 anos, aguardava a esposa às margens da rodovia quando dois indivíduos abordaram a vítima e roubaram seu veículo, Gol, cor prata, placas AHV-3493. Na ação violenta, os assaltantes acabaram baleando Dering, que recebeu os primeiros socorros pela equipe do SEAT com apoio da equipe médica do SAMU, sendo encaminhado ao hospital Nossa Senhora do Rocio para a continuação do atendimento médico. Equipes da polícia militar estiveram no local registrando o boletim de ocorrência e fizeram buscas na região, atrás dos assaltantes e também do veículo roubado.